Não para não, energia positiva no coração, finalmente, sempre em frente, e a puxar. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. A inveja que mata não me afeta mais, pois o que conquistei tem o direito de ser meu. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar o mais. Caindo O destino me trouxe até aqui Chorando Buscando Nem tudo na vida tem um porquê E concluir que a vida é uma graça Que nessa vida tudo sempre passa Vai, vai Não, não E o que sinto Vai além das palavras Vai, vai, vai A vida nos leva onde temos que ir Não, 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 não Levanta a mão e dá um grito pro Tulio Tech Mx0 na hora Vamos, vamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Falamido Valha rapaziada Valhao, rapaziada Valhao, enxzero Vamos que vamos! Dá um grito pro Túlio Deque!